Se tem jogo do galo pra arena logo eu vou Vai ferver o caldeirão, os ingressos já esgotou Com o Hulk é tiro certo, ele logo mostrou A massa que dá um baile, o resultado confirmou O milito comandou, o galo jogou demais Anota mais três pontinhos na conta do p*** A arena vai virar baile E a arena vai virar baile E a arena vai virar baile Posso ver a Iberna, entraram e brilharam Na defesa, um silhenco, mostraram pro que vieram Com o galão unido, não vai ter p*** ninguém A arena vai virar baile E a arena vai virar baile E a arena vai virar baile Se tem jogo do galo pra arena logo eu vou Vai ferver o caldeirão, os ingressos já esgotou Com o Hulk é tiro certo, ele logo mostrou A massa que dá um baile, o resultado confirmou O milito comandou, o galo jogou demais Anota mais três pontinhos na conta do p*** E a arena vai virar baile E a arena vai virar baile E a arena vai virar baile Posso ver a Iberna, entraram e brilharam Na defesa, um silhenco, mostraram pro que vieram Com o galão unido, não vai ter p*** ninguém E a arena vai virar baile E a arena vai virar baile E a arena vai virar baile Uh, uh, uh Uh, uh Um, um, um Um, um Um, um Um, um Legenda por Sônia Ruberti